Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha de malos Lâmina escura aqui no canal do Zeg Na última parte nós estamos aqui com uma rebelião de elfos negros e tem dois turnos para atacar a gente Ou iremos ter que lutar manualmente Ok, eu tive que fazer um corte aqui porque foi só apertar o botão da gravação que meus cachorros começou a latir Parou um caminhão na frente de casa, os cachorros ficam agitados É só começar a gravar que deu tudo certo, né? Inclusive lá vem um caminhão, que estava quietinho até agora a rua Enfim, então agora eu vou tentar me expandir aqui com malos para as outras regiões de Caracazuna Ver se eu destruí essa facção de vez Embora eles não tenham mais nenhuma cidade que me interesse aqui nessa região Para que seja da minha região no caso, né? Se forja da pera tortuosa aqui, está com os Skavens Provavelmente vou declarar guerra neles Assim que eu colocar a guarnição aqui, né? Como eu falei Por enquanto eu não vou melhorar a guarnição daqui Assim eu vou ter morando em todas as regiões aqui Hum... Depois acho que vou colocar esse aqui de cavalaria para ajudar Então o Pardec está com 6 de lealdade Provavelmente daqui a pouco aparece algum dilema para você de lealdade Hum... Monoliths com certeza tem Skaven, né? Só não quero lutar de novo É, fica dentro da cidade mesmo para você recuperar mais rápido Porque você perdeu muita gente naquela batalha A batalha que eu cortei para vocês para poupar vocês de uma coisa horrível Tá, vamos passar o turno aqui Vamos mexer tudo que dá para fazer aqui no momento Já comecei a soltar alguns episódios das histórias dos personagens que vocês mandaram Para os senhores aqui da facção, né? Então se você ainda não viu, certifique de procurar o canal aí Um dos vídeos recentes Tem uma playlist não só das... As histórias dos personagens do Malos, né? Mas de todos os personagens que vocês já mandaram a história aí Que eu fiz vídeo Tem uma playlist só disso Então se você dá uma procurada aí que você acha Sempre tento criar mais... Um pouquinho mais de vida o personagem de vocês Tá, finalmente o Cerco de Jagraef vai rolar Provavelmente vai ter várias torres aqui Mas a gente tem a infância suficiente para defender E eles tem muita cavalaria que vai atrapalhar eles a atacar Então, Ramali Vamos lá fazer a sua primeira batalha Ok, começamos com 5 ventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui Embora acho que nem temos tanta magia boa de começo para fazer Mas tudo bem Por que eu estou com 4 wakers aqui? Sombras de Anlec Tá, essas 3 aqui é da arca Essa aqui acho que é da guarnição Se eu não estou enganado A gente começa com força da escuridão E vento gélido Tá, vento gélido pode até ser útil Vou deixar ela aqui embaixo Porque ela não é boa em corpo a corpo, né? As arpias vão ter que esperar o momento delas atacar Junto com a galera aqui na torre É... Deixa eu descer todo mundo aqui Para fazer confusão Esse tem arite? Não, mas tem cavalaria, né? Então todos vocês fiquem aqui Tá, agora o caminho que estava na minha rua Igual uma máquina aqui Para ajudar mais ainda na minha gravação Ok, de volta Vou deixar minha bruxa da morte aqui É... Junto com... Dois... Corsários E uma lãs pavorosa Aqui eu vou deixar 3 Corsários Com o auxílio das arpias Outra lãs pavorosa que eu vou deixar aqui mesmo Para ver se a gente consegue matar essa galera desse lado logo Ah... Minhas elfas bruxas também na verdade podem ficar aqui Elas vão ajudar bastante quem quer matar essa galera rapidinho E acho que é isso, vamos lá Só despausar aqui com a esquisita Pronto Vamos ver se conseguimos derrubar uma das torres pelo menos É, o alcance melhor é dessa aqui Acho que não porque a guarnição não está tão evoluída Essa galera do meio aqui vai tomar muita flecha Eu acho que eu matei todos os cavaleiros Se não a maioria deles Inclusive, pega esse grupo de lãs pavorosos e coloca aqui Já que está só vindo cavalaria Supremo Sorcerer Vou mostrar para vocês o regimento anamado aqui das elfas bruxas né Essas beldades maravilhosas aqui De tanquinho, six pack Essa galera do portão está quase correndo Bom, vocês eu posso explodir aqui Vocês também Posso mandar um desse negócio aqui para dar dano em vocês É bem eficaz até Eu não sei quanto que eles vão andar mas eu vou tentar jogar aqui Demora muito para cair, achei eu errei Eu quero ir atrás Eu vou jogar aqui Os fãs bruxas vão ajudar ali A espelha meninas A espelha cobertura Eu vou ajudar aqui Um em cada grupo Você vai querer continuar com uma espelha Adivar em cada grupo De todo momento Você precisa pegar Entendido Meu blason Vou tirar aqui Das fãs bruxas As ervas bruxas com certeza vão botar eles pra correr, eu sim espero né Embora os dois sejam antifantaria, na verdade eu acho que ela é causador de dano e eles são antifantaria Bom, mas eles tem armadura né, não estão botando de tanguinha Eles atingem o limiar de matança, o que é bom, deixa eu ver se eles soltam aqui Porque aqui no caso é igual aquela habilidade dos scapes né, a gente pode ficar explodindo eles à vontade aqui Pelo menos todo mundo da cavaleira deles correu mesmo Trazer o general aqui pra perto Mira aqui no general deles O atalho tá quase ganho já, onde mais posso jogar aqui uma bomba que seja efetivo Bom, aqui é a maior parte de vocês inimigo né, então vai valer a pena jogar aqui Manda bala, Lobryn Lá se vai o exército inimigo Lá se vai ele de vez Vai voltar ainda né, vamos tentar perseguir aqui Vou botar todo mundo pra trás virado Tentando machucar o suficiente pra que eu consiga eliminar esse exército aqui Acho que não vai dar não Se tivesse uma cavalaria Não tem arpia né, só que não vai dar pra matar aquele senhor deles ali É, alguns deles vão conseguir fugir, mas tá de boa Vamos só tentar perseguir aqui o máximo possível Se a gente tiver que lutar de novo Se a gente tiver que lutar de novo, o que seja, a gente ganha de novo É bom que a Ramalha ganha experiência Só pra falar que vocês soltaram uma magia nessa batalha né, porque foi difícil É difícil conseguir encaixar uma magia em batalha de cerco que não cai em muralha É Vou dar uma olhadinha nela aqui né Que a gente nem olha A aparência da cidadã Ó, bem na armadura hein Só não entendi a luva roxa aqui Tá tudo bem Acho que é isso Acho que é isso Ok, vamos escravizar essa rebelião Ok, vamos escravizar essa rebelião Escravos são sempre bem vindos Quer dizer, amiguinhos que trabalham de graça Quer dizer, amiguinhos que trabalham de graça Desculpa o favoritmo do youtube Máscara da morte Feita com ouro das montanhas da espinha negra Máscara da morte reterrata Kane na forma de vetor da morte Lealdade baixa Paradex é dano Kane Provavelmente vai aparecer algum evento de lealdade Eu espero que apareça Não gostaria que ele se rebelasse em motivo nenhum Porque ele tá ganhando batalha e atacar de batalha Aí não faz sentido Vamos deixar a Máscara da morte com ela mesmo Vamos focar nas suas magias aqui Talvez até daria pra gente tentar batendo esse que sobrou aqui Mas é melhor eu esperar eles baterem mesmo Agora minha renda até voltou um pouquinho hein Malus Vamos vir em marcha pra cá E aqui pode colocar esse negócio das sombras Pra ajudar a defender Eu vou tirar esse aqui também Que eu vou colocar outra construção pra dar guarnição Senão vai ficar difícil pra mim O que daria pra colocar isso aqui Pra aumentar minha renda né Deixa só a capa pra ele devorar aí Com uma guarnição altíssima aí O importante pro resto é ter muralha pra mim Se bem que não Se bem que não Aqui eu vou ter que colocar mesmo a de cavalaria Pra eu ter todas as unidades de recrutamento disponível Vai ter outra rebelião aqui em rocha do pavor Cadê a elfa bruxa? Tá chegando Algum dia ela estará entre nós Na verdade desce aqui mesmo Pra eu ver o que tem pra cá Então as vezes que eles se expandiram bem aqui hein Quantos povoados do clã Hicto tá? 5 Ah é 5 e ele tá sem força no momento né Seria bom momento pra gente se expandir então Porque se ele ficar muito forte eu tô ferrado Vamos só resolver aqui Vamos começar a ocupar os povoados deles Esse aqui pode tirar Repara isso Ícone da maldição de ferro Esse item encantado feito com a bala de canhão Que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte Confere ao portador Vantagens contra os projetos e das máquinas de guerra Lulim Vamos tentar vir aqui pra baixo Sem que você tire a O bônus aí de Hagra F Tá dá pra vir mais pra cá ainda Que aí é quase que dá pra pegar o bônus do Pardec lá Então Pardec pra você Agora a gente coloca aqui mais da Shibata de novo Ou na real coloca aqui Vamos continuar aumentando aqui Pra gente colocar a redução de manutenção pra você também Ok , o que fazer agora.... Eu realmente espero que tenha um evento de... o purchase... De verdade O que é isso? Não, não quero pacto na agressão. Agora acho que a gente consegue bater aqui na rebelião de boa, perfeito. Chicote da agonia, quando o arcanista pronuncia um nome proibido, os inimigos são tomados por onda de agonia. Chicote da agonia, tira precisão e até corpo a corpo. Ela já ia ter essa magia no futuro, mas ok, pelo menos não tem que gastar ponto nisso. Vamos colocar vento cortante agora. Um torbilhão de espadas gira e rasga o campo de guerra em busca de sangue. E esse aqui é congelado um vento gélido para assolar o alvo com gelo e granizo. Então, assassino aqui. Aí chega um ponto que é muito doido, porque tipo, o Pardec tá ganhando batalha, tá ganhando batalha. Aí do nada a lealdade dele começa a cair. O que não faz muito sentido. Ainda bem que eles colocaram esse sistema de... De eventos de lealdade, porque a maior parte do tempo antes era... Tipo, você começa a lutar, daqui a pouco do nada a sua lealdade começa a cair. E aí, parabéns, você perdeu o seu senhor do nada. Tá, vamos ver aqui para o círculo da destruição. A Fabrú já tá chegando aí para entrar no seu exército. Bom que você ajuda a defender aí, caso os skavens tente alguma gracinha. Se eu atacar ele provavelmente vai recuar para outro canto do mapa aqui. Pô, tem bastante província com ferro. Vou reduzir 9% a manutenção depois. Das unidades de Géridos. Interessante. Qual é que é isso aqui da Crescimento? Tá, você recrutou aqui moradores dimensionais. Vários deles, na verdade. Me pergunta, onde você tá recrutando isso? Provavelmente nos monólitos... Você começa na coluna de Roteca, então provavelmente aqui na Cléria é retorcida. Ataca aqui. Ah, tá aqui no correio tanto, não. Provavelmente eu vou perder muita unidade aqui, mas eu vou resolver o automático. Só passar por cima deles. Tá de boa. Escraviza. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Tá, agora quanto de exército você tem, segundo o seu poder aqui? Nada. Se você não tem nada de exército, eu acho que eu tenho liberdade suficiente para... Tentar um ataque aqui nos monólitos primeiro. Assim eu posso ter a ajuda da minha arca negra me dando reposição mesmo em território estrangeiro, eu acho. É, não foi suficiente, mas foi perto. Mas na hora do ataque vai servir sim. Salões de Candy, vamos colocar a guarnição. Dringo Hacass, é bom melhorar isso aqui. E pra cá, Malus. Temos aqui 2.700 pra pilhar. Talvez deixar esses anões como vassalos não seria uma coisa tão ruim, não. Os escravos anões constantes não parecem um negócio muito ruim pra mim. Tá, estradas eu já tenho, né? Então eu construo a cavalaria aqui, como eu falei. Melhor isso aqui pra aumentar meu dinheiro. Aguardo a rebelião aqui que vai ter em Rocha do Pavor. Pô, tô com dois senhores aqui de exército, né? Dois senhores Hagra F, então agora... Hum... Onde é mais crítico pra eu precisar de outro senhor? Tudo bem que eu não vou montar exército nenhum agora, né? Só pra deixar defendendo ninguém na XP mesmo. Tipo a calada Gael aqui. Falta só eles pegaram em montanha corcunda, mas aí eu acho que tem scavens lá. Por isso que eles não pegaram ainda. As Hagra aparentemente tá indo pra cima deles. Estão em guerra. Na verdade já tem a construção de... Frantaria aqui, né? Então coloca de cavalaria. Ou a gente construiu um negócio de Ordem Pública, né? Tá tendo corrupção aqui. Ordem Pública é 1.500. Hum... É, vamos de guarnição mesmo. De boa. Catep, não quero fazer a cor comercial com você. Catep, não quero fazer a cor comercial com você. É bem longe de mim mesmo essa tribo. Rebeleão nas Ilhas do Dragão. Jomens Lagardos de novo com o Sr. Coraco Segur. Ramalho com lealdade baixa. Acabou de ganhar uma batalha e tava com lealdade 6. Foi pra 3 do nada. Perfeito, meu senhor. O povo respeita a semblante de taciturnos. Passou vários turnos em povoada com baixa Ordem Pública. Normalmente, a XP deles... A lealdade deles desce muito quando eles estão com o level acima do senhor. Mas o Malus tá 19. Então eu não sei o que pode estar causando. Eu já vi que apareceu um exército ali em cima de mim. Hum... Bom, então eu vou devastar isso aqui. Bandeira da Fúria. Bandeira da Fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Violador. Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Agora eu vou tentar vir pra cá, né? Mas o Thor aqui com certeza vai pegar a minha cidade ali antes de eu chegar lá. Temer e renomado. Só pra pegar aqui o 8% de manutenção reduzida e alcance o movimento de campanha. Que me ajuda muito. Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temidos pelos inimigos. Malanar. Vamos colocar a investida pra você. Corril de imortalidade. Malarnur. Coloca aqui, guerreiro fulminante. Vamos aqui pros monólitos agora. Aqui não tem nada de guarnição, mas o jogo quer que a batalha seja extremamente difícil por algum motivo. Então vou ter que lutar, né? Vamos lá. Ok, mapa comum de brigar com Skavens. O jogo adora, vem colocar nesse mapa por algum motivo. A minha cavalaria fica aqui. A minha cavalaria fica aqui. Vamos. Vamos. Vamos aqui pra cima. Vocês vêm aqui pra trás. Arpias também. Meu assassino. Pode tentar atacar a galera de longe mesmo. Atira aqui nos corredores noturnos, né? Os globardeiros aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui esse... É um engenheiro do monologista senhor deles, né? Com certeza. Chato pra caramba. Pega os globardeiros aqui. Pega os globardeiros aqui. Pega essa galera aqui. Assassino também. Arpia. Pega essa galera aqui. Vem pegar esses corredores noturnos aqui. Eles aglomeraram aqui um monte de ratinho pra mim. Que bom que também sei brincar de engenheiro do monologista, né? Acredito. Não relente. Apenas para batalhas. Muita tudo. Não persegue aí a galera. Mas a resolução falou que era 66, né? Tá, vem pra cá vocês. Não quero que vocês morram. Só continue perseguindo a galera aí de Corredor Noturno. Porque senão eles vão voltar a atirar em vocês e vocês vão morrer. Na verdade, é até melhor você sair daí, vai. Com certeza eles vão voltar. O general deles correu. Corredores noturnos correram. Afinal, esse é o nome deles. Arpias. Ajuda aqui a pegar essa galera. A minha cavalaria apanhou aqui. A 9 não é suficiente pra sumir. A 9 não é suficiente pra sumir. Ajuda aqui com essa praia tempestuosa... Os globardeiros voltaram aqui também... Acho que eles iam correr antes do negócio cair... Tipo assim... Não foi meia meio né jogo, por favor... Ok, com a ajuda da nossa arca negra a gente vai recuperar rapidinho o nosso exército aqui... Vamos ocupar... Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica... Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas... Oi Exterminadores, Kevin são uma doença, um câncer e metástase... Vocês são uma epidemia e nós somos a cura... Acabei de ganhar uma batalha com o Pardeg, a lealdade dele nem balançou... O que tá bem errado né, mas tudo bem vai... Vamos acreditar aí que vai vir o evento lá... Deixa só esse de crescimento aqui pra me ajudar com essa reposição maravilhosa... A clareira da peçonha é um alvo bem vulnerável aqui nessa região... Mas eu tô com um probleminha lá embaixo aqui né... Por enquanto aqui tá sob controle a situação... Agora aqui embaixo tá complicado... Pico do rancor... Por favor... É o único que eu consigo colocar a muralha, então vamos tentar... Pode colocar essa aqui pra dar dinheiro depois... Aí depois eu substituo essa de crescimento aqui... Acho que eu vou até trazer a calada aqui ó... Para bem defender o Ford de quem né... Já que essa região aqui até que tá de boa... Já que já tem guarnição... Só esperar essa Corruption Skaven cair aí... Tá... O Conduinte das Trevas ficaria livre no próximo turno pra usar... O que seria maravilhoso pra conseguir bater nos anões com o que eu tenho aqui... Assim, na verdade eu nem consegui né... Porque... Eu tô ora que é sinistro... Porque ele tá levo 21 também... Então ficaria difícil mesmo... Enfim... Não sei... Uma cidade eu vou perder com certeza... Eu só não queria transformar eles em vassalos... Como uma cidade fraca igual a... Dringo Hakkass que eu tô aqui... Que aqui acho que já deve tá nível 3 a cidade deles... Sei lá... Dois no mínimo vai... O Malekith e suas expansões malucas... O cara abandonou tudo o Nagarundi... Pra pegar uma cidade em Norsk que é do outro lado do mapa... Eu gosto que tem uma linha atravessada no mapa ali agora... Da nossa Bruxa da Morte... Vai lá Torek... Pega a cidade aí... Mostra que você é bom... Se ele pilhar... Ótimo... Maravilha... Mas o que ele pilhou e ocupou... Aí não me ajuda... Forjado para matar... A força do aço depende de quem eu impunha... Aumentar a força da arma... E o dano de projéteis... Então nossas infantarias... Agora... Vamos colocar aqui... Renda gerada por construções de povoadas... Vamos lá... Se eu usar a marcha... Eu vou tomar atenção aqui... Se eu usar a marcha pra vir pra cá... O Torek não me alcança... E talvez eu pegue ele em... Interceptação subterrânea... Forte de quem? Dá pra melhorar pro level 3 aqui... Vamos fazer isso... Pardec... Continua aí sua brincadeirinha com os Skavens... Agora a galera é retorcida, né? O que acontece é que a minha... Aaaaah... Tá... Entendi... Quando a minha posição tá alta... Eu tinha esquecido disso... Eu tenho chance de perder lealdade... Aí realmente é um problemaço... O problema é que eu ainda não entendi como é que chega nesse menos 10 aqui... O problema é que eu ainda não entendi como é que chega nesse menos 10 aqui... Eu poderia tentar cancelar toda... A possessão, né... Pelo menos até o zero aqui... Só que essa habilidade do Zarkhan aqui, eu acho que contra os anões seria bem útil. Bom, de qualquer forma, acho que eu vou usar aqui o sacrifício de Kayne para liberar o Conduinte das Trevas, que vai ser bem útil aqui contra os anões, como eu disse. Só vou perder muito escravo no processo, mas espero ganhar bastante também. Assim que eu bater no exerdutor é que eu pego aí o frasco. O ruim é que demora muito para você pegar aqui o frasco, né? Falta pegar cinco províncias aí. E o negócio é caro. O caçador, o caçador não, o tórax para a impedidência mexeu. Os desaparecidos, coluna de Roteca. A população de seus povoados está sumindo gradativamente. À noite, em que guetos os distritos inteiros são abandonados, e a única pista deixada para os cidadãos que resta é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos devotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando andamento das construções. Mesma coisa aqui para o Pardec. Será que derrola fazer uma emboscada aqui? Para matar essa galera logo? Um veneno sombrio... Um veneno sombrio... Perseguidor... Aqui, esse aqui é top. Não comenta traições explícitas. Lembre-se que todos os seus passos são vigiados e denunciados. Pronto, agora tem chance de perder uma lealdade e chance de ganhar duas. É bom se comportar, Pardec. Melhora a coluna de Rotec aqui. Será que tem um desse para Elfa Bruxa também? Proteção de Kenny, Calderão de Sangue... Aparentemente não, só assassino. É só eu pegar outro assassino, então eu vou colocar no exército dela e deixá-la acompanhando. Aí eu resolvo o problema de lealdade. Ahn... Aparentemente já tem outra rebelião ali em Harkar F, mas eu acho que a primeira rebelião vai acontecer aqui em Colômbio de Rotec. Menos 3 de escravos. Aqui vai ter rebelião a 4 turnos. Eu vim aqui para a coluna de Rotec. O senhor da Arca Negra não tem lealdade, ainda bem. Esse é rebelião aí. Ele está com 15 malandres e não quis atacar ainda. Existe, mas a única exiles que eu faço é para um desempenho. E então, um emprego. Arca que vai servir? Finalmente, a rebelião quis atacar Especial de Natal, Edan Natal Edan Natal Tá, o que você tem de mais aí? Fora você ser um croc seguro, né? Saurios Tá, 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 acho que não vai dar pra resolver automático isso aqui, infelizmente Ele vai ficar impedindo eu ganhar meu dinheirinho suado aí Vamos aqui bater no Tóric de novo, né? Frenesi, pra quem eu colocaria Frenesi? Provavelmente pra um de vocês, Corsairs É bastante anão pra bater, hein? Mas a gente bate de novo, não tem problema não Ok, começamos com zero ventos de magia Parece muito bom, é que o Tóric ele tira ventos de magia, se eu não tô enganado Tá, é uma cidadezinha bem bacana Eu já estou com o saco cheio dessa facção de Karakazu, sinceramente Já estamos há muito tempo brigando com eles Então eu vou ser obrigado a encarnar o Tzarkhan aqui e liberar todo meu ódio pra bater neles Vamos separar as unidades aqui Dois de vocês aqui Dois aqui Vocês aqui no meio com o Tzarkhan, acho que vocês não vão precisar de mais nada Vocês aqui Espada Soturnas com Corsairs aqui Aqui, com a Medusa Carruagem do Falagela, vou tentar dar a volta com vocês em algum lugar aí Aí pode ficar junto com o Malanark Ok, vamos lá pra cima deles Quanto mais a gente conseguir cercar eles ali, melhor pra gente Então o Caval de Falagela já vai ficar ali pra encurralar eles Vocês aqui Só que não vai dar pra eu colocar todos vocês ali porque Aqui no meio é bem vasto e temos que atacar Temos o Conduinte das Trevas ao nosso favor, vamos fazer ele valer a pena A cada uso Champs R жизни Facto Junto Albeve Juntos Jesus urtos Aspenas Todas se fode Sam Duduz HHHHN Titos Mas Titos 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 Ad?] Titos 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 Essa é a carruagem do flagelo aqui do Regimento Yanomado né, mas aparentemente é só essa coloração verde as diferenças Vamos aqui para cima para dar uma ameaçada neles Vamos jogar um pendulo aqui Ainda vai pegar bastante naniquinhos Pega essa galera aqui Vem para cá você Malanar Já estamos em uma posição muito boa para atacar eles aqui Libera o catiço Que eu já estou de saco cheio Você tem o poder absoluto Nagorothi, avance-se Não persigam o alvo de vocês que eu vou mandar Sai daí vocês, vem para cá Vem aqui Ataca aqui Agora vocês entram com a flanqueada aqui Zarkhan Cadê você? Minha medusa, tadinha, deixa ela lá de fora de novo Conduto das trevas, vamos liberar aqui Os anões estancaram bem o Conduto das trevas hein Manicos resistentes Os anões estancaram bem o Flanque Pega aqui o Thorac Apenas no torre Apenas no torre Ao seu autor Um Irox Uro Irox 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 Slaven! Com prazer! Medusa, explodir que retaguarda o inimigo. Advanta! Troca! Vamos lá! Vamos lá! Outra pergunta! Vamos para o Slaven! Slaven-se! Egon da batalha! Se seguem os ordens! Medusa, venha aqui! Amém! Sofrer! Nossos clãs serão fechados por caos! Agora vocês podem vir aqui pegar essas arqueiras, como eu tinha pedido antes. Darion! Se seguem os ordens! Estão fechados por caos! Estão fechados por caos! Padre King! Isso está feito! Os ordens estão entendidos! Estamos prontos! Todos os ordens estão entendidos! Entendidos! Pobre a vida das pessoas em volta aí, X-Arkhan! Ok... Persegue aqui! Nós entendemos! Acho que agora foi o suficiente para botar os anões para correr, né? Vou mirar lá na outra ponta! Não sei se pode ficar mirando aí! Só vem para cá vocês com a voagem! Mala-Nar! Mala-Nar! Vem aqui! X-Arkhan! Outra ponta! Mas acho que a gente acabou! Não tinha outro clube das estrelas para usar, mas tudo bem! Mas o batalha aguentou bem! Graças ao tributo que a gente ganhou do Tóra aqui na primeira vez que a gente lutou aqui, né? Estou matando mais uns daniques de boa aí para ganhar experiência! Não tem muita diferença! Então aqui é a do Regimento Enormado, né? Só para ver se tem alguma diferença nela... Eu acho que é só a coloração verde na carruagem mesmo... E essa nova... Rede Farpada! Efeito constante em volta dele que tira a resistência a ataques de distância e velocidade do inimigo Bacana! Não foi dessa vez a história que mais uma vez, uma hora você aprende. Bandeira do cachorro, essa bandeira plana parece mais como um trapo numa vareta, mas para as forças opositoras sentem a presença dela em peso. Exima agressor, superioridade de comando e astuas são necessárias no campo de guerra. Coloca agora, despreze e ódio, vamos focar aqui nas habilidades de corpo a corpo, se bem que, coloca aqui o sono, ao menos mal os lâmina escura, você sabe que reagirás a diversidades com o máximo de violência que seu corpo permitir, sim, eu quero que esteja tudo bufado, demônio e malos. Põe aterramento para reduzir a chance de erro base. Agora apresente transformar eles em vassalo. Terminante feio antigo, vou gastar um pouquinho aqui para colocar a guarnição para você depois. reduzir 3% da manutenção de espada soturna seria interessante. Reduz também a da carroide do flagelo? Não, né? Então vou gastar quinderingo hakas mesmo? A equipe precisa de 8.000 para melhorar. Guarda Gamish é você? Não, né? Então vamos aqui pegar a última cidade dos Skaven, a última, mas a última da província. Mais uma vez o jogo fala que é quase meia-meio, vou resolver. 2 espadas soturnas mortas, pra nada. Minha controla é fortalecida. Precisa de ravenção. Coloca agora aqui embaixo dos capturados pós-batalha. Por causa das crueldades abomináveis desse indivíduo é que a maioria dos prisioneiros prefere morrer em batalha. E esse é o nosso pardec. Ele foi escravo e sabe como é que é. Tira esse daqui. Círculo da destruição, vamos colocar level 3. Na verdade, como eu falei, a galera da pessoa é mais vulnerável, né? Então... Aqui pode pôr ordem pública, porque não vai dar pra ficar em todas as províncias o tempo inteiro, né? Então deixa a ordem pública. Quem mais? Eu não mexi. Calado que é eu não tenho nem como te mexer no momento. Eu só acho que eu posso deixar você no salão de Kane ali. Porque você vai lutar algumas rebeliões ali, com certeza. Próximo turno eu vou me livrar do Tzarkhan porque... Tá afetando meus senhores isso aí. Porque eu esqueci completamente desse negócio de perder a lealdade aí. Eu já poderia ter sofrido várias rebeliões de senhor de exército e isso não é nem um pouco legal. Porque eles levam seu exército inteiro embora. Isso aí, sai fora daqui, Orofante, porque eu que estou pegando essas regiões dos Skavens. Vamos pedir sua ajuda. E essa facção aqui verdinha também, de cara onde cara, provavelmente vai virar minha vassala. Tudo pra quando eu for me virar pra cima do Malekith, ele não ter nenhuma chance. Eu vou ter muita gente me ajudando. Aí, Ramali voltou com a lealdade dela. Estrito, regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Autoritário, eu sou a lei. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Tá, vamos me livrar aqui do Tzarkhan, né? Eu só ainda não entendi como eu disse, como é que chega aqui no... No negativo. Mas tudo bem. O problema é que... É que vai ficando mais caro o Elixir. Tá, vou usar a marcha mesmo pra alcançar aqui no próximo turno. Nobre do Nagaroth. Infelizmente acho que não conta pros meus vassalos, né? Porque eu que tenho que ter o controle da província. Vai lá. Establish um garrison. Aí... Dá uma desanimada. Quantos turnos eu aguento aqui? Quatro? Acho que eles atacam antes. No próximo turno eu teria os oito mil que eu preciso aqui. Pardec. Mexer você que eu não mexi ainda. Sua lealdade está horrível, mas eu espero que agora que... Eu me livrei do Tzarkhan por enquanto, ela volte. Eu não queria gastar dinheiro melhorando a guarnição aqui. Eu quero juntar... Pra no próximo turno eu construir lá a parada. Eu só vou passar o turno mesmo antes que eu acabe gastando dinheiro. Quando o Dimotec, no próximo turno... É construir algumas coisinhas de guarnição. Porque vai ter rebelião ali também. Treinador. Não se permita descansar. Mente vazia é a oficina do diabo. Passou vários turnos em um povoado... Ou... Passou vários turnos em atitude de marcha. Aumento o alcance de movimento de campanha e linha de visão de campanha. Excelente. Cora que rasga homens. Ainda bem que eu sou um elfo. Ainda aí, mas os outros são orcs. E só tem anão em volta. É, então ele não vai ter muito o que fazer aqui não. Não, eu não venho na minha província, cara. Por que, mano? Ahn... Tá. A possessão aumenta muito rápido, velho. Ahn... Lotus negra... Aumentar a renda de escravo. Atacar a guarnição. Ah, tá invasivo. Minha lealdade tem 3, cara. Como assim? Eu me livrei do demônio. Ele tá de brincadeira comigo. Perca com os elfos negros não tem como saber o que aumenta a lealdade do senhor. Igual o Cosmos dos Vampiros lá. Que você vê assim... Ah, esse senhor aumenta a lealdade dele quando ele tá pilhando, sei lá. Aí eu falei que ia juntar o dinheiro, né? E cá estou eu gastando. Acabou que eu não consegui pegar o dinheiro que eu queria mesmo? Então, paciência. Clarcaronde... Tira esse daqui. Historic Core. Historic Core. Historic Core tem uma cidade bem vulnerável. Clarera é retorcida. Então é só uma muralha aí. Não é muralha ainda, mas vai ser. Malus. Vamos botar esses anões pra trabalhar aí, porque eu preciso. Tá, esse aqui dá o do taxismo oerecido, né? Que tira a liderança. Coloca pro Malanar. Que vai ser bem útil. Casador, vou passar por cima de você mesmo. Tô nem aí. Vira meu vassalo. Aguardo meus escravos. Espada da matança veloz. Uma espada toda de prata que nunca se apaga. Quando é empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo antes que ele se possa defender. Ah, vou ter que voltar aqui agora pra bater nesse homem-sfera aí. Será que tem alguma tecnologia que aumenta a lealdade dos senhores? Não é essa. Aqui. É só pra novas unidades. Aqui também não. Opa. Não era isso que eu queria fazer. Essa daqui. Acho que não tem nenhuma que aumenta. Uma pena. Porque eu tô sofrendo com esse negócio de lealdade. Qualquer momento o pardec vai acabar se rebelando pra cima de mim aí. Então só no próximo turno que dá pra construir isso aqui. Ou no próximo crescimento. Então esquece. Tá melhor isso aqui pra reduzir a manutenção. As funções de ferro processam minério de ferro bruto. Que depois é transformada em aço ou modelada por ferreiros. Se você puder atacar logo aí minha cidade eu agradeço, meu caro Natal. A espada de Cain tá com Lothurn. Por favor não se rebele cara. Nossa por que a lealdade de todos vocês tá horrível gente. Eu já tirei o demônio já. Vou tentar deixar toda hora livre desse demônio agora porque... Não dá. Pra mim faria mais sentido a lealdade deles descerem quando você não tá com o demônio né. Por que que você se rebelaria contra um cara que tá possuído velho. Não consigo entender isso. Tá, até que eu tive minha atacada no mar aqui. A parte boa é que eu acho que não dá pra fazer emboscada no mar. Só que Lothurn está em terras perigosas agora. Vou ter que tentar zarpar daí. Pra mim o threat nem tinha exército pelo que eu tinha olhado no medidor de força lá. Com certeza alguém vai declarar guerra em cara que azul logo logo. Com certeza alguém vai declarar guerra em cara que azul logo logo. Então 결국ou em cara com esse daqui. Por turno a lealdade aumenta em dois aqui. Vamos atacar a toida luz negra aqui. Pode tentar te ficar tontinho da vida. Vou pegar uns escravos. Escravo é a funóIbora eu já li algumas vezes. Spoilador... Encontre joias dos mortos e dos moribundos. Pegue as para si. Essa aqui eu, vários povoados. Aqui tem o ponto do marcador de escravos também né. É, não ganhou lealdade comigo ganhando uma batalha pilhando, eu não sei, mas o que que ele quer de mim? O que que você quer de mim, Pardec, fala aí, mano. Tá, ele alcança pra me atacar bem longe, pra falar a verdade. E o que eu posso fazer é entrar aqui numa guarnição, no caso o Hagra F, e me esconder dentro da cidade. Os restos. Um estranho acampamento repleto de estátuas foi descoberto, uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando, contudo não há sinal de vida ao redor, apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada, e em seguida no meio do mato algo sibila, esse saque precisa ser rápido como um relâmpago. Pega a Birita Braba. Benção de Maflã, 25% de resistência física para todo mundo. Muito bem. Tá, com esse dinheiro que eu estou aí, eu acho que vou gastar lá nas Ilhas do Dragão. O brilho de enormes lascas de pedra polida forma uma doca onde desembarcavam muitas expedições em busca de tesouros nos tempos remotos. Agora... Ah, já tem a estrada aqui né, para aumentar a minha renda. Aqui agora eu acho que vou até colocar para pedir mais escravos também, para a gente ganhar mais dinheiro ali. É uma região bem rica. Tá, sai daí Malos. Não sobrou dinheiro para conseguir nenhuma guarnição level 2 aqui. Corrupção vampírica. A tropa de prata pegou a desfiladeira da morte. É, vai ser difícil meu vassalo ficar vivo aí. E aí, cadê os eventos de lealdade velho? Mate 25.000 inimigos em combate, já é dimensional. É, parece bem interessante até. O custo de construção é bem interessante, já que é tudo caro quando a gente está pobre. Mas o Nagarong está ali dando zero ajuda para mim né. Eu vi que o Tecate conseguiu recrutar ali ratatacalhadoras, o que significa que essa província que eles estão aqui agora tem como recrutar isso né. Eu pilei uma das cidades então provavelmente ele perdeu a sua construção, a menos que esteja na outra ali que eu estou indo agora. Mas de qualquer forma daqui a pouco eu só vou poder recrutar a Skaven Escravo. Talvez eu não transforme o vassalo cara a um de cara não, porque eu preciso pegar territórios. Esse negócio aí de ficar comprando o elixir é um saco. Ele não contou aqui o negócio da carruagem do flagelo para a missão de busca né. A do Regimento Yanomado. Finalmente me atacaram aqui em Rocha do Pavor, vamos lá se defender aqui do Natal. Bora lá. Ok, tem duas Toys aqui, duas aqui. Vamos colocar dois Corsairs da Arca Negra aqui. Dois Corsairs da Arca Negra aqui. Bruxa da Morte, vou deixar você aqui. Sombra, vocês tem dano perfurante e mais cristais negros também, só que vocês tem dano de projeto maior. E um alcance maior também. Então fica as duas sombras aqui. Cristais negros fica aqui e aqui. Aqui provavelmente não dá para vocês fazer nada né. Fica aqui então para acertar esses bichos voadores. Ficar alguns de vocês aqui para tirar por cima deles aí. Igual a máquina adora fazer comigo. Arpia, vocês provavelmente conseguem bater nos Terradontos, mas vou evitar. Porque pode ser que dê muito ruim. O que tem aqui atrás ainda? Um Corsair... Vamos colocar aqui. Um Corsair e as duas Lanças Pavorosas. Talvez eu nem precise de tudo isso, mas... Vamos lá. Será que eles vão ficar aqui para ajudar a defender a muralha? Não é nem defender desses Terradontos aí. Porque eles vão morrer para a flecha. Mas não vou conseguir derrubar a touro eu vou mirar no Ariete. Como eu não vou conseguir derrubar a touro eu vou mirar no Ariete. A vontade de sombras! Foca aqui Foca aqui Ninguém perseguindo ninguém Se não você não sai da posição Mirando o Bastiodonte Vem pra cá Vem aqui Alfa Bruxa Dá uma força aqui Arpinhas Todos vocês aqui Esquerradontos decidiram partir pra agressão Bom, dá pra usar o Conduto das Trevas aqui Onde tem mais fontaria deles Aqui tem uma Duas Acho que é aqui Tem dois grupos de sauras Então, espalha essa galera aí Conduto das Trevas na cara deles Ataque! Ataque-los! 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 As sombras virem até a Pratagaz aqui Pra acertar ele Corsair, seguindo ordens Deleiros de morte Merciless Estão brigando bem até Vira que precisa acertar Essa galera tá tentando fugir Volvendo A Criança Como você disse Orders entenderam Isso é feita Sem pergunta Sem pergunta Com uma vez A próxima vez A próxima vez A gente precisa acertar Esse Corsair Deleiros de morte Esse portão Assim que quebrar Ele vai vir pra cima Como eu disse A batalha Boca-los Feche-los Mas o bichinho chegou e já está fugindo, então, maravilha. Sobe na muralha de volta. Arpias ajuda a perseguir essa galera aqui agora, do outro lado. O senhor morreu. O dinossaurinho também... E é isso. Vamos pegar os cravos de homens lagartos... Tecnologia pesquisada. Obediência pelo sangue. Certas vezes é preciso fazer execuções públicas, é claro, para apagar a sede de revolta que os outros sentem. Acho que está precisando de uma, porque a galera aqui está totalmente querendo se rebelar. Caldeirão de sangue... Vou colocar, vai, que aí você ganha... Esse negócio aqui... Fura de Kane e esse aqui que dá a essência física para todo mundo que está em volta lutando, que é bem interessante. Vou fazer só mais esse turno aqui antes de encerrar, porque o vídeo já está ficando de veras grande. Vou vir aqui... Ponto do Mercador de Escravos. Ah, eu vou ter que lutar essa batalha também, né, porque o jogo não quer... Na verdade, eu vou lutar... Vou só cortar para vocês, porque não tem porque mostrar a mesma batalha de novo. Ok... Nossa, 9 mil de pilhagem seria uma delícia de pegar, hein. Acho que eu vou ser obrigado a aceitar isso aqui. E aqui é onde ele estava com a construção de construir... Rato Atragalhadoras. É... Pode colocar... Bons contra Infantaria aqui. Até o mais leve dos arranhões, causado pela lâmina da Chagumana, causa a morte imediata. Não dá para eu ocupar no mesmo turno que eu pili, até dá, mas eu não tenho alcance para isso. Então, no próximo turno eu ocupo. Com esse 19 mil agora, eu vou fazer uma mini festa aqui. Festa de investimentos. Festa de investimentos. Ahn... Aqui, melhor é isso. Uma estrada aqui. Salões de quem, level 3. Drinho, Rakasmo, muralha. Varnição melhorada. Aqui tem cidade... Tem estrada? Não. Estrada, então. Não entendi nenhuma palavra que ele falou, mas tudo certo. Mas já tem aqui, na verdade, a construção de plantaria, né? Então eu coloco isso aqui, que vai reduzir a manutenção de lança pavorosa depois. E melhora esse daqui. Ok, lança foi todo o dinheiro que eu acabei de ganhar. Eles estão restos. Ahn... Malos, eu vou mexer vocês turno? Não, né? A gente tava voltando e combater nesses homens fera. Eu vou declarar guerra nesses skavens aqui, só pra forçar o cara que é azul a brigar com eles. Assim que eu terminar de reforçar minhas cidades aqui, eu fico tranquilo de fazer isso. Ok, já vou aproveitar que eu tô com malos aqui em cima e vou pegar a província deles aqui de cima. Só vou passar esse turno aqui. Últimos defensores e Karakizorn, aliança militar. Seria interessante me expandir pra baixo ali também da selva, né? Porque é uma região adequada. Só que tem umas províncias muito boas pra pegar aqui ainda. Tret, rabotinho, eu tô tentando chegar perto das minhas cidades. Que coisa feia. Transformar o Tret em vassal até seria interessante porque skavens fazem exército bem fácil até. Mesmo que seja só de skaven escravo, já atrapalha o meu inimigo. Tem certeza que eu não alcanço ele. Que ele recorre exatamente ao que ele precisa pra eu não alcançar ele. Tá, só matar esse rebelião aqui. Apareceu uma rebelião em Hagraephla também. Ok, sub-level, Malanar. Coloca... Armadura, pra você ficar tangudo. Então as homens feras sumiram. Aparentemente usaram o caminho subterrâneo pra outra região. No caso aqui dos... Dos pele-verde, né? Bom, tudo bem. Gente, eu vou deixar essa parte por aqui porque o vídeo já está ficando grande até, né? Na próxima parte vamos tentar continuar aqui nosso controle sobre a lealdade dos nossos senhores, né? Porque tá uma bagunça isso. Tá uma várzea. Todo mundo quer se rebelar. Sendo que o cara tá ficando possuído com o demônio aqui. O que eu acho que não faz muito sentido porque pra mim seria o contrário. Quando o Malus tá sem o demônio eles não respeitam ele. Mas com o demônio todo mundo fica quietinho e obedece. Mas tudo bem. Então se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Malus, Lâmina Escura. Até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau!